Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e agora vai ecoar para todo condomínio Eu tenho comprado bastante coisa na Shen e eu resolvi fazer um vídeo das melhores coisas que eu comprei Que vai que vocês, assim como eu, gostam de ficar garimpando lá, às vezes eu fico horas procurando roupas Porque é realmente meio que essa coisa de você procurar encontrar uma peça ali que vai combinar com você Que esteja uma qualidade boa, seja um preço legal e que assim combine com o seu estilo Então vou mostrar aqui pra vocês as melhores compras que eu já fiz Eu vou deixar os links ali na descrição, tá? Não estou comissionada na Shen Eu sei que algumas coisas estão esgotadas porque tem bastante coisa esgotando bem rápido na Shen agora Nos últimos tempos que eu vi Mas é isso, espero ajudar vocês, né? Porque eu comecei a encontrar o meu estilo recentemente E a Shen me ajudou bastante, principalmente porque agora as roupas nas lojas estão muito caras E o preço que a gente paga hoje em dia na Shen é o preço que a gente pagava antes nas lojas fashion fashion que a gente tem aqui Então tipo, que a Shwell, sei lá, a Renner... Os preços que agora eu pago na Shen é o preço que eu pagava antes nessas lojas Então... E tem muito mais variedade de coisas E também tem bastante tamanhos também, então isso me ajuda demais porque... Eu também... Eu me doi de peso, então assim, também tem essa parada Então vamos lá porque eu não quero enrolar mais porque vai ser grande o vídeo Então eu já peço pra vocês deixarem o like, por favor Vão comentando enquanto vocês assistem o vídeo, ajuda demais e é muito legal essa interação Então pode ir comentando ali conforme você for achando, se você gostar, se você não gostar, se você quiser, se você tiver alguma coisa parecida Pra gente ir conversando assim E se você achar que tem um amigo seu que vai gostar, mande um vídeo pros amigos e tal E eu estou gravando de noite no meu quarto, espero que a iluminação esteja boa Comenta aí se a iluminação estiver boa, tá? Porque tô com luz na minha cara, mas eu não sei se tá bom ainda Mas vamos lá, tá? Eu vou começar esse vídeo com o xodó de todos Que é este vestido aqui, que ele foi assim, a melhor coisa que eu já comprei na Shen A qualidade dele não é das melhores, mas ele é lindíssimo Que é esse vestido aqui, cheio de estrelas Sempre quando eu uso, todo mundo me pergunta que vestido que é esse E ele tem várias estrelinhas coladas assim Olha, a qualidade dele não é assim, uau, as melhores Até porque, ó, as estrelas são coladas Tem até uma aqui que descolou, tá vendo? E ele tem essa... como se fosse esse mosqueteiro aqui no vestido todo E ele tem bastante camadas, então ele fica bem volumoso E eu gosto muito do formato dele Então ele é de alcinha ajustável aqui no busto E aí ele cai total assim Ai gente, eu acho lindo esse vestido, eu fico maravilhosa com ele Então assim, tudo pra mim, esse vestido foi um achado na minha vida Eu vou tentar colocar os preços e o tamanho dele aqui na tela pra vocês Porque agora de cabeça eu não vou lembrar Mas eu amei demais, então esse aqui é o meu xodó de todos Todo mundo sempre pergunta Agora eu acho que ele já tá esgotado Mas, meu, olha, as melhores coisas que eu comprei na Shen Agora tá tudo esgotado e eu fiquei muito chateada por causa disso Mas esse aqui foi o meu xodó e eu fiquei muito feliz Tanto que eu queria ter comprado dois agora, eu acho Porque esse aqui, eu não lavei ele na máquina ainda Mas eu acho que tem que lavar assim, como se fosse bem cuidadoso Porque essas estrelinhas, elas são lindas, mas eu acho que elas vão caindo, sabe Então de qualidade não é muito bom Mas é uma coisa super diferente que eu jamais ia encontrar aqui, sabe Em qualquer loja E eu tenho um estilo agora, tô descobrindo meu estilo, tá bem específico Eu gosto de coisas meio vintage, meio assim, que parecem coisas Roupa de bruxas, roupa de bruxa vintage, coisa nos 90 Meio que tá sendo esse o meu estilo, então eu gosto bastante de lua, estrelas e veludo Então, às vezes é meio difícil encontrar essas coisas Porque geralmente tem as coleções da estação Então, às vezes é umas cores pastel, às vezes umas cores vibrantes E comigo não, eu não gosto de cores vibrantes Então, vocês vão ver conforme for indo Eu também, gente, vestido dá muito certo pra mim na Shen Principalmente porque a maioria dos vestidos é ajustáveis, assim A única coisa é que a maioria deles são muito curtos Então, se você for mais alto, daí já é uma situação complicada Esse aqui eu comprei pra usar no meu aniversário Eu usei ele na praia Eu amo ele porque ele parece um vestido de fadinha Atrás, ó, ele é cheio de coisas pra vocês amarrarem Então, é bom isso porque é mais fácil dele ficar certinho no seu corpo Então, tem um, tem dois, tem quatro aqui pra vocês amarrar em cima Tipo, eu amarro dois em cima aqui Amarra um atrás aqui E amarra outro aqui pra puxar, entendeu? Você entendeu? Assim, ó E ele fica lindo porque ele fica bem volumoso, assim Esse tecido, apesar dele ser bem fininho Ele não fica transformante por causa do volume da saia E eu acho lindo, eu achei linda essa cor Tem várias outras cores dele Acho que tem um verde que fica muito bonito Comprei o roxo Me apaixonei, gente O melhor vestido E eu acho que eu só entrei em algum lugar E meio que manchei Fiquei tão triste, chorei Mas... Ah, é lindo Esse aqui também foi uma das melhores compras Usei no meu aniversário Foi um momento muito especial Um dia muito especial E aí, esse vestido eu amo demais Eu queria ter usado ele mais ainda esse ano Mas vou usar bastante ele Porque é o meu preferidinho Eu amo vestido porque é mais fácil de vestir Mais fácil de sair E já tá pronto Já não precisa ficar fazendo muita combinação Na hora de sair Meio que corrida É a melhor parte Esse vestido aqui Eu amo a cor dele Eu precisei de um vestido com essa cor Eu tinha visto vários lá Esse aqui, quando eu... Meu Foi aqui que eu me apaixonei na Shein Porque quando eu vesti isso no meu corpo Eu falei, cara Fazia muito tempo que eu não tinha vestido Um vestido que, sabe Me iluminasse Me fizesse me sentir bonita E... Gente Olha, eu acho que Assim Essas são as melhores coisas Quando você encontra uma roupa Que caiba no seu corpo Que combine com o seu tom de pele Combine com a sua paleta de cores E realmente seja um estilo que você goste Eu acho que isso é muito mágico Eu acho que é por isso que eu comecei a gostar mais de Me arrumar pra sair, sabe Porque é muito mágico Quando você se sente bem na sua própria pele Parece um pecado Você se sentir bem na própria pele Você se sentir confortável Com as roupas que você escolhe E sair Ter tipo Não um ego gigantesco Mas ter confiança de você mesmo Sabe Ter autoestima E aí Quando eu vesti esse vestido Gente Eu me senti lindíssima Não sei explicar Ele é bem simples Ele tem a saia rodada Aqui em cima também é de É de alcinha ajustável Mas essa cor Gente Essa aqui é a minha cor Sabe Não é por nada não Mas se eu fosse uma cor Eu seria essa E esse vestido Eu não tava dando nada pra ele Eu acho que ele foi muito barato também Porque tava na época Que eu tentava comprar bastante roupa Na Forever Só que a Forever começou A ter um estilo muito estranho Eu não entendia nada Aquela roupa tava toda esquisita E aí Antigamente Eu comprava roupa Na Riachuelo E na Forever Agora a Forever Fechou na minha cidade Mas ainda bem que tem Achei E aí assim Pra encontrar algumas coisas Eram umas coisas aqui Outras coisas ali Eram bem assim Tinha que realmente procurar muito Pra encontrar Então esse aqui Foi quando eu me senti Muito, muito confortável Muito bem Muito bonita Muito elegante Muito adulta Sabe Porque é difícil encontrar roupa E eu vi que tem muita gente Que se sente muito bem Comprando roupa na gente Principalmente por causa Que tem vários tamanhos maiores Você só tem que saber Exatamente o seu tamanho Eu tenho um arquivo No meu celular Com as minhas medidas Então Me ajuda demais Teve um dia Que eu peguei uma fita métrica E eu fui medindo Cada parte do meu corpo Porque daí Eu tenho aqui Uma nota de Meu peso Daí você mede tudo Você mede o braço Você mede o seu busto Você mede a cintura Você mede a bunda Você mede Mede tudo Pra você ter certeza Que a roupa vai caber Porque E também você tem que ir Por imagens também Porque alguns Alguns modelos são maiores Outros são menores Esse vestido aqui também É um dos meus preferidos Gente, esse aqui Quando eu vesti no meu corpo Nossa, fazia tempo Que eu não me sentia tão Tipo Cara Esse vestido ficou lindíssimo No meu corpo Ele Ele tem um formato Que eu nunca tinha visto Aqui nessas lojas Aqui da minha cidade De departamento A saia dele É recortada Num jeito Olha Ele tem a saia Bem rodada Só que É cortada de um jeito Onde na frente E atrás São mais compridos Do que do lado Sabe Então dá Um caimento Muito legal No corpo Ele É Óbvio A manguinha Ajustável Aqui no busto Ele tem Essas drapeadinhas Aqui Então é bacana E aí Aqui debaixo Do busto Ele fica Ele tem Essa faixa Pra dar Uma cinturada E aí O vestido Bem rodado E é lindo E esse aqui Também eu amo Muito Eu amo muito O tecido dele Também tem Essa parada Com tecidos Eu sou muito Chata com tecidos E esse aqui Não sei se vocês Conseguem enxergar Ele tem um tecido Muito molinho É quase brilhante Assim Não sei explicar Eu não sei qual Que é esse tecido Mas é muito bom E eu gosto muito dele E quando eu peguei Esse vestido Na minha mão Eu falei Cara é isso É isso Chegou esse momento Na minha vida Eu comprei Esse aqui Foi o último vestido Que eu comprei Ainda não tive A oportunidade de usar Porque ele chegou hoje Mas eu já gostei Muito dele Ele também tem Um tecido Igual aquele tecido Do lilás É bem soltinha Pra usar no verão Então ele tem Algumas Alguns detalhezinhos De renda aqui E na barra Então Ele também é desses vestidos Onde você É bem verão mesmo Porque É meio difícil A gente se sentir Mais estilosa No verão Quando a gente Quer sair de casa pelada Então esse aqui Eu comprei ele Realmente pra usar Nos verãozão Aqui que vai acontecer Dezembro Janeiro É complicado E esse vestido 100% viscosa Esse aqui também É outro que toda vez Que eu visto ele No corpo Todo mundo sempre me pede Eu já mostrei ele No vídeo anterior Que eu fiz Sobre minhas roupas Que é esse body Aqui Olha aqui Gente eu gosto muito Muito de veludo estrelas Então Cara Olha isso aqui Quando eu olhei isso aqui Eu falei Meu foi uma das primeiras compras Da Shen Que eu fiz Pra arriscar Falei vou arriscar Vamos ver qual que é Desse negócio Vai chegar mesmo E nunca Nenhuma das minhas coisas Da Shen Parou na alfândega Eu nunca paguei taxa De nada Eu moro em Londrina Próximo de Curitiba Sempre paro em Curitiba Antes de vir aqui Mas sempre é muito rápido As minhas duas últimas compras Têm chegado em tipo Dez dias É muito muito rápido Às vezes chega mais rápido Que pack Tá absurdo Eu não entendo Como é que funciona São duas coisas Que eu não entendo Como é que chega Tão rápido assim Esse aqui Foi uma das primeiras compras Eu tento sempre comprar Pra não ficar mais Do que Cinquenta dólares Que dão uns duzentos e cinquenta reais Mais ou menos Então eu faço várias compras E tem bastante cupom também E quanto mais você compra Mais você junta a moedinha E mais você consegue trocar Esse aqui era um biquíni É um biquíni Mas eu uso de bode Aqui atrás É bem ajustável também É pra você amarrar Eu não gostei muito não Dessa abertura Ó Você amarra aqui no pescoço Daí faz uma cruz É meio complicado Mas é lindo Eu acho assim Esse tecido É um dos mais bonitos De todos E ele tá esgotado agora Mas eu Gente, amei Agora a gente tá mudando De coleções Ela não tá mais Com tanta coisa De veludo estrelinha Pra minha tristeza Mas eu já comprei bastante Então tô feliz Outra coisa de veludo estrelinha Que eu amo também Que também todo mundo pergunta É esse aqui Esse vestido aqui Também é um meu xodó Foi um dos primeiros Que eu comprei E ele é tão bonito Olha só Estrelinhas e lua Estrelinhas e lua E pelo de gato Ele tem a alcinha aqui De amarrar De fazer laço E ele é bem bonitinho Ele é bem rodado também Ele tem um corte Bem normal E... Ai, gente Esse vestido aqui Ele não tem um acabamento Muito bom, ó Dá pra você ver por aqui Ele é meio... Ele é bem, bem simplesinho E ele tava bem, bem barato E ele entrou em promoção Por muito tempo E eu gosto muito dele Eu gosto de usar ele Porque é bom que dá pra usar Tipo, em algum evento Que é mais... É mais diferenciado, sabe? Dá pra você usar de noite, né? Porque é veludo e ele brilha muito Então é bem legal Porque dá um destaque, assim Eu já usei ele em várias ocasiões Eu acho que é super coringa Esse vestido Principalmente porque ele é veludo Então ele dá uma esquentada Mas ele é bem... Fica bem pele amostra Então, assim, não vai te esquentar muito Então ele fica, assim... Ele... Ele mantém ele, sabe? Ele é válido em vários lugares Então, assim, ele é super coringa Amo demais Eu tentei comprar saias Eu acho que saias e calças Pra mim são os mais difíceis Principalmente porque na Shein Tem meio que o modelo Do corpo das meninas asiáticas Lá nos Coreias, etc E... Pelas roupas que eu comprei Eu já troquei bastante calça E... Porque não deu certo Parece que as meninas são muito grandes Muito altas E muito, muito magras Elas não tem... Parece que não tem curva Então, assim... É... Eu tenho que comprar O estilo de roupa Que eu já falei no outro vídeo Petite Que é esse aqui, ó Porque eu já tentei... As outras... As outras que eu comprei Que não era Petite aqui Eles ficaram muito compridas Muito compridas Então eu tenho 1,57m Então, assim... Eu sou pequena E daí ela ficou sobrando muito na barra E a minha bunda ficou completamente esmagada E, assim... Eu nem tenho tanta curva assim Mas pelo formato de roupa Era pra, tipo... Pessoas modelos Sei lá Altas e muito magrelas A primeira coisa que... A primeira calça que eu comprei Que deu muito certo Essa daqui Virou a minha paixão da minha vida A gente... Parece que daqui a pouco Vou costurar isso aqui na minha pele De tanto que eu uso Essa calça social aqui Ela tem um bolso muito comprido É muito bom E ela é muito levinha Olha Ela é bem... Ela é bem... Ela é bem, bem levinha Ela tem um tecido, assim... Super confortável Ela é uma calça social reta, assim... Ela não chega a ter Um... Um... Uma barra muito, muito, muito larga Ela é bem gostosa Bem confortável A cinturada Ela fica bem acinturada Aqui atrás tem um... Um elástico É maravilhosa essa calça, gente Eu paguei, eu acho que 80 reais nela Foi muito bom E, meu Vai no Petite, sério A primeira vez que eu comprei Petite Foi a que funcionou E agora eu vou... Se eu fosse comprar mais calças Eu vou comprar no Petite Porque... Porque, cara É assim... É um... Gente, deu super certo Parece que a pessoa fez aqui Com base no meu corpo Foi... E, gente Eu nunca tinha experimentado Uma calça social que deu certo É tudo pra mim, cara Eu amo muito essa calça, né Eu também comprei essa saia Que é a minha preferida É a saia que eu chamo de... De capa de sofá Porque ela parece uma capa de sofá Meu, eu amo demais as cores dela Eu amo que ela tem florzinhas E eu amo os tons da paleta dela Tem roxo Tem verde Tem os tons terrosos Amarelo e meio que marrom Meio vermelho Meio queimado Tem um verdinho ali Tem um beijinho Tem um azulzinho Ai, gente Eu amei tanto essa saia Ela coube certinho em mim Mano, isso que é o bizarro Porque, assim Mesmo antigamente Quando eu comprava em loja de departamento Eu tinha que fazer barra Eu tinha que fazer... Eu tinha que fazer pença E às vezes eu tinha tanta preguiça E aí eu comprava as coisas Eu ficava no morda-roupa Eu não usava Porque eu não fazia pença E daí ficava grande E daí eu não queria sair com roupa Tudo desajustado Sem falar que ela tem duas fendas aqui, ó Que é muito bonitinha Daí eu comprei também essa saia aqui Ela é muito boa Já usei bastante ela Mas eu vou dar uma dica pra vocês Eu comprei essa saia aqui Ela é bem... College, assim, sabe? Ela tem várias pregas E ela é bem cintura alta Eu gosto bastante de cintura alta E essa daqui A única coisa que eu não gostei dela É que as pregas dela São muito pequenas Eu acho que se elas fossem mais grossas Seria mais bonita esteticamente Eu acho que daria Um ar mais diferente, assim Então eu gosto bastante dela Usei bastante ela em vários looks Assim, a super coringa preta, assim Ela tem um zíper atrás Ela fica muito curta Então tem que usar shorts por baixo Mas amei ela demais também Falando em shorts por baixo Isso aqui foi uma coisa que eu comprei pra testar Porque eu não tava acreditando Eu tentei procurar shorts de academia Em 200 mil lugares E, assim, os shorts que eu encontrava na Renner E na Rechuelo A costura deles era, tipo Era igual a costura de calça, sabe? Eles ficavam aqui no meio E aí, eu gosto de usar cintura alta Então, assim, ele ficava marcando ali Numa região inferior aqui E eu não gostava Eu achava muito ruim E, assim, os tecidos eu não tava gostando E eu procurei em todos os lugares Gente, daí eu fui até naquelas lojas Onde vende calça Coisas esportivas, assim, mais caro Mano, um absurdo de caro Um shortzinho nada a ver Com um tecido muito ruim Da Nike, tipo, muito caro Gente, não Daí eu fui na Shein, né? Daí tinha esses aqui Eu não tava muito levando fé nisso aqui É esse short aqui, ó Eu não sei explicar o tecido dele, ó Tá vendo? Ele é como se fosse Como se não tivesse costura nenhuma E dá pra ver que aqui, ó Na região da... Da vagina Ele não tem aquela costura Que fica deformando o corpo E fica incomodando Ele é arredontado Então, assim, ele é o... Meio que segue o formato do seu corpo Atrás é que são elas Atrás a gente tem essa bunda frouxa aqui Parece uma bexiga murcha Mas, cara, eu juro Isso aqui no corpo Fica... Meu, ele parece uma luva Que veste certinho no seu corpo E você fica... Meu, e aí eu tô usando esse aqui Muito debaixo das roupas Porque como ele fica... Ele não tem costura Ele é super confortável Ele é um tecido Que deixa o corpo respirar, sabe? Então, ele... Ele é ótimo pra usar Debaixo dos vestidos E essa... Esse elástico aqui da cintura Ele... Meu, é muito, muito confortável Eu juro Eu tava achando muito esquisito Esse negócio da bunda Que parece uma... Uma bexiga murcha Mas, cara, confia em mim Deu muito certo E fica muito bonitinho Não... Ele ainda ajuda Não a entrar a calcinha no rego Porque também é um problema Porque as... Aquele formato da calça Que tem a... A costura embaixo Ajuda a calcinha a entrar no rego Então, assim Só tem desvantagem Não sei quem inventa de fazer isso Eu acho, assim É um caos A indústria da moda Nos deixou na mão E aí, isso aqui é a salvação Eu juro pra vocês, gente Isso aqui é a melhor coisa Cara Não entra a calcinha na bunda E também não fica Marcando na frente E ainda ele dá uma cinturada Porque, sei lá Acho que ele dá uma cinturadinha, né? Então, assim Cara Se tem um milagre em tecido É isso aqui E ele não tem uma costura Então, assim Não vai pinicar Não, mentira A única costura que ele tem aqui embaixo Ele tem aqui Mas aí é tipo assim Do lado do outro Então não pega no meio das pernas Cara Muito obrigada, Shein Eu só não vou... Esse aqui foi 10 de 10 Eu uso ele pra tudo É tipo muito, muito coringa Eu acho que eu já mostrei pra vocês Eu acho que a melhor camiseta A melhor camisa que eu já comprei É essa daqui Tem essa marca, Shein Tem várias marcas dentro dela Uma das que eu mais gosto É essa daqui Chama Dase E essa marca É meio que Aquele estilo das meninas coreanas Sabe? Que é umas roupas mais Sociais São roupas mais... Não tem nada chamativo nelas As cores são bem neutras O formato delas é bem neutro Às vezes é meio larguinha E esse aqui eu comprei lá E eu gosto muito, muito desse tecido É um tecido muito molinho Ele é muito fino Então ele não esquenta Eu também tenho esse problema de... Eu tenho problema com tecido Porque eu tenho tecido que me pinica muito Eu não gosto de usar Eu tenho problema com coisa que esquenta Porque eu fico... Me dá muita agonia Eu tenho problema com costura também Então assim... Roupas pra mim é muito complicado Sempre foi muito... Gente, sempre foi muito, muito complicado Então assim... Se você também já chorou no provador Eu entendo você, assim Acho que essa coisa de roupa Cada um tem... Alguns mais do que outros, óbvios Mas... Essa aqui... Ai, é tão gostosa Eu gosto muito dessa blusa Ela... Eu já usei ela com vários looks Assim, é super coringa Ela tem essa cor... Meio marfim E... Ela não é transparente Eu acho que um dos maiores problemas Com roupas que eu já comprei na Shein É... Que tem muita roupa transparente Então pra você comprar uma blusa branca É muito difícil Porque a chance de ser muito transparente É tipo, muito, muito grande Eu comprei uma blusa E ela é tão transparente, gente Que eu não consigo usar nada Nada Porque até um sutinha branco Fica muito aparecendo Ela parece que é de papel, sabe? De papel, manteiga De tão transparente que é Não consigo usar Talvez eu tô esperando vir no verão Quando eu estiver indo na piscina Eu uso um biquíni por baixo Onde, tipo, tudo bem Marcar muito Então vou ver como é que eu vou fazer ele futuramente Essa daqui não marca nada Ela é super... Meu... 10 de 10 Muito, muito boa Aí também teve o outro Que... Esse foi um charme Eu queria comprar um cardigan Parecido com o cardigan da Taylor Swift Mas não tô podendo gastar milhões de reais Comprar um negócio Então fui lá na Shein E pesquisei cardigan E daí apareceu esse aqui Esse aqui também Muita gente gosta dele Ele tem uma manguinha Meio esbufante Só que aqui na região do pulso Ele é mais fechadinho Então ele fica... Ele fica... Ele tem um efeito legal no corpo Ele é bem larguinho Ele tem alguns botões aqui na frente, ó Alguns botões Meio amadeirados Assim com textura meio de madeira E é muito gostoso É muito confortável Esse aqui Não é algodão Mas gostei E eu achei que ele é muito bom E eu achei que valeu muito preço E eu achei que ele é 10 de 10 E eu amo ele E eu já usei muito ele E ele é tudo pra mim Então... Aí também tem esse aqui Que eu acho que essa aqui é uma das peças mais... É a peça mais coringa que eu comprei E que eu não dava nada Eu não esperava que eu ia usar tanto assim E eu usei É esse kimono Inclusive eu lavei ele recentemente Ele é preto Normal É um kimono assim Eu comprei ele pra usar na piscina E eu acabei usando ele em vários outros lugares Porque ele é um ótimo sobretudo Principalmente porque o terceiro dele Não é fino, sabe? Não é transparente Então dá pra você jogar em cima de um vestido Jogar em cima de uma blusa com shorts E uma arrosse Meu... 10 de 10 Eu vou tentar deixar umas fotos aí Perfeito Muito obrigada Achei Esse aqui foi uma das melhores coisas Daí tem umas outras rolês que eu comprei também Que não são roupas Mas eu quero mostrar também Porque eu gosto bastante Capinha de celular também Esse aqui é uma das minhas preferidas É que tem planetas Então tem planetas aqui do lado Tem a heliosfera E aqui tem planetinhas E ela veio com esse bagulhinho aqui Ele só é muito, muito leve Então fica escorregando a mão Daí eu coloquei esse troço aqui Pra dar uma barrada Pra não ficar escorregando a minha mão Mas eu gosto muito Capinha de celular 10 de 10 Gente Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem de gastar Mano, não dá Não tem condições Não tem condições mesmo Mas aí comprei Outra coisa que eu gostei muito De ter comprado na Shein Que antes eu comprava Nessas lojas de apartamento E aí eu descobri Que a mesma qualidade da Shein É exatamente igual E metade do preço Que é cinto Esse cinto aqui Ele é super legal Ele é de prata Ele é de dourado E os cintos A maioria deles Vem com um negocinho Pra você furar Se você precisar Então também tem que tomar cuidado Com o tamanho do cinto Geralmente eles deixam tudo bem Bem certinho lá O tamanho das peças E aí esse aqui Também eu uso bastante Ele E eu também comprei esse preto E ele veio com um negocinho Eu fiz alguns furos a mais aqui E é tipo a qualidade De rachuelo mesmo Sabe? Aquela coisa que não é couro E é isso Sabe, gente? Eu acho que tudo se faz na China Basicamente Quase tudo é feito na China Então Basicamente a qualidade das coisas É igual A única coisa é o preço Que muda e assim A marca, né? Porque quando carrega uma marca Tem um preço maior Também teve uma meia fina Que eu comprei Gostei muito dela Mas assim Tem alguns poréns Que é aquela meia fina Que tava muito Que parece É meia fina Fios Mais leve, sabe? Só que ela tem um forro Então ela é mais quente Daí eu comprei essa daqui Daí ela tem Uma coisa ruim dela É que ela tem esse formato De fralda Tá vendo? Que aqui ela não tem Aquele formato normal E o que que acontece? Ele fica escorregando Então assim É meio difícil você manter ela Na sua bunda Entendeu? Ela fica caindo E isso é um saco Porque esse troço Que não veste direito E eu não sei quem teve essa ideia Mas assim Não funciona E assim Ela é 10 Funciona Só que a minha Eu usei ela o primeiro dia E ela já Ela já Puxou fio Que aí foi esse aqui Puxou fio Ficou uma cagada Eu achei que ela não ia puxar fio Porque ela é Ela é reforçada Ela sei lá o que Mas puxou Ficou ridículo E aí Mas eu tinha gostado muito dela E daí eu comprei outra Então eu comprei outra Ainda essa aqui Não deu pra usar Porque Começou a A fazer calor Agora então Isso aqui esquenta bastante Então Esquenta como se fosse Aquelas meia fina de lã Sabe? Mas Ela não é E ela dá uma aparência Como se você não tivesse Usando uma meia de lã Então ela fica Bem bonitinha Bem legal Dá pra fazer vários looks com ela Mas puxar fio Então assim E ela tem esse troço na bunda também Que é um saco Então fica aí Ela fica com você E aí Eu comprei também Umas outras coisas Que eu queria mostrar também Já tô aqui me chutando A melhor coisa que eu já comprei Na minha vida Foi essa bolsa Inclusive eu tava usando ela É uma mochilinha Maravilhosa Ó Deixa eu colocar nas costas Foi Meu Isso aqui Tudo pra mim Ela é A qualidade também Tipo Qualidade de infest fashion Aqui do Brasil Ela tem o zíper aqui Você abre e tem o zíper Daí tem uns botãozinhos aqui Que dá pra você expandir aqui Principalmente a abertura da bolsa Aqui dentro tem as divisórias Muito Muito maravilhosa Perfeita Agora tá Tendo a minha bolsa Onde eu vou pra vários lugares com ela Aqui atrás tem um bolsinho E eu gostei também que A alça dela Ela é meio que tem esse reforço Sabe Ela não é só esse meio que Curo falso Ela tem esse negócio aqui E é legal Uso muito 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 E tá sendo tudo pra mim Entregou tudo Essa aqui também eu comprei Eu achei muito fofa É Essa cor que eu gosto Vocês sabem que eu gosto dessa cor Aqui embaixo Ela tem esse detalhe Pra você deixar limpezinha Muito fofinho E Ela é normal Ela é Bem vintage assim Ela também tem Tem um acabamento aqui do Do zíperzinho Ela tem um acabamentinho aqui no final do zíper E aqui dentro ela é preta Amei Muito fofa E ela tem esse estilo Parece bolsa de vó Mas eu acho lindo Então é isso Tô feliz Daí tem Tem as Os joias Eu não uso muito Muito Bijuteria Porque eu tenho alergia Então não dá pra usar brinco Nem nada disso Mas eu tô comprando algumas coisas Esse aqui é da Da Shein É um Um colarzinho com uma abelhinha E essas presilhas Eu também tô usando muitos presilhas Essas presilhas são São 10 de 10 Eu amo Amo a minha pulseira de planetas Ela tem todos os planetinhas E ela é muito bonita Eu vi gente Eu vi gente que comprou isso aqui na Shein Tá revendendo por 50 reais Cara Eu comprei Paguei 8 reais na Shein Isso aqui Muito boa Muito linda Só que ela tá Ela tá meio que enferrujando aqui, né E aí eu passei esmalte Pra ver se ela dura mais Mas eu amei E ela tem estrelinhas aqui Perfeito Daí também tem essas presilhinhas do cabelo Que Muito fofas, cara Olha que fofo Muito lindinho E aí ele Encaixa no cabelo Muito fofo E até agora eu achei a qualidade muito boa Tem algumas coisas que você compra E ele já fica preto já na segunda Na primeira semana, né Esses aqui não Faz tempo e ele tá durando bastante Daí eu comprei broche também Gente, eu queria muito que a gente voltasse na moda do broche, tá Então pode ser coisa de idoso É só uma percepção A gente podia voltar a usar broche Tenho esse aqui de abelinha O de abelinho de libella Fofinho demais Gente, esse aqui foi uma das coisas mais fofas que eu já comprei na Shein É uma presilhinha de cabelo também, ó E de bela E ela tem detalhezinhos muito bonitinhos, olha Eu comprei também Esse negócio que eu deixo aqui dentro da minha gaveta Pra colocar as minhas joias E eu tava procurando um jeito de organizar aqui dentro E aí esse foi bem barato Deixa eu mostrar Vou pegar vocês aqui A cara do neném Vendo o que eu tô fazendo Ó, eu queria um organizador aqui pra colocar os meus colares As minhas coisas E eu comprei esse aqui Veio esse kit com quatro Então veio tudo no mesmo Veio esse, esse, esse aqui E aqui tá ali embaixo E meu, ele coube certinho na minha gaveta Exatamente Parece que foi o mandato fazer De tanto que ele coube E aqui em cima eu coloco coisas de cabelo E algumas outras bugiganguinhas E aí aqui fica Era pra tá mais organizado, tá Desculpa que eu não Eu Não pensei que eu ia mostrar desse jeito pra vocês E aqui fica as anéis e E brincos E aqui fica colares Então eu não tenho Muita coisa E ficou Ótimo E Combinou certinho E deu super de tamanho Gente, parece que realmente foi o mandato fazer Mas não, eu comprei na Shein Paguei baratinho E foi igual a ideia Também tem outras coisas que eu comprei na Shein Tipo, essa aqui E essa Essa presilinha aqui também Eu acho ela lindinha Então Ela tem um bico de pato assim E aí a que tá no meu cabelo É essa daqui Veio três E eu achei ela A qualidade bela Bem boa Então É isso Então gente É isso Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Esse é um conteúdo diferente que eu faço Porque geralmente no meu canal eu falo de livros Mas eu fiquei com vontade de falar sobre as minhas coisinhas da Shein E por que não falar no canal, né? Então é isso Muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui Beijo pra vocês E até o vídeo que vem E aí E aí E aí E aí E aí